Contrato de alma obtido, Gene Bork É isso aí Aqui, trabalhando pro cabelo Onde é? Tão olhando o que? Tá lascada, eu sei Não é culpa minha, eu tava brigando com aqueles devedores Agora preciso economizar para consertar minha espada Ah, como eu queria ver aquele rei dado levar umas bolachas Umas bolachas Ah, não quero mais jogar fase não, mano Quero só boss, velho Ah lá, já vem mob novo Já tem um pica-pau, velho Esse ali eu posso dar parry? Posso Tudo que é rosa eu posso dar parry Broca, eu tenho que esperar o rosa vir Mano, vai vir mais o rosa? Ah, não acredito que eu perdi, velho Ah, agora tá vindo, velho Ó, essa aqui não conta, tá? Eu quero pegar o bagulho É isso? Aê, pegamos, porra Fala dele Agora só preciso passar por toda a fase Porque vocês bem podem notar que a tarefa vai ser super simples Só preciso disso Caralho, que inseto chato Não Não Sai, bicho fake Barulho irritante, cara Não Caralho, morre de uma vez, velho O que? Eu tomei dano do que, velho? Ah, não é que isso é tomar dano da tela, velho Não é que isso é tomar dano da tela, velho Cai, cara Cai, velho Puta que pariu Crash no play 1, cai, cara Ah Igual eu tô entregando a jogada já Tô entregando a deu já Tô entregando a deu já Foda-se, foda-se Mano, mano Eu tenho que me concentrar, velho Senão nunca vou sair dessa porra, velho É que eu tô desligando, mano Eu tô desligando Tá ligado? Eu não tenho que desligar, mano Ah, mas o jogo também é sacana, né, velho Duas bolas com o pica-pau, velho Não dá nem pra esperar, cara Eu já tinha pulado o buraco, cara O jogo tá trolando, velho Agora não sou eu, não Agora já foi o jogo, já E, pô, de combo foi esse, cara Ah, mentira Eu aceitei essa porra desse pé Vai te fuder Eu tô calmo Cara, o foda é que a combinação, ela erra Como que eu erro e acerto no mínimo Ai, que ódio, cara Não sou eu, gente É o jogo Acredita em mim Eu já menti pra vocês alguma vez? Muitas Mas dessa vez é verdade Mano, é quando eu chego nessa parte aqui O inseto, ele... Ele me lasca, velho A culpa é do inseto, velho É um bicho que me noja, mano Aí acaba comigo Olha lá Ah, pelo amor Você não coloca um inimigo em cima da plataforma Que o jogador vai pular, velho Pelo amor de Deus Fazer essa jogada arriscadíssima Agora Só assim pro filho da puta Spawnar, velho Como que se passa uma porra dessa, cara? Assim, passei, gente De nada Depois ensino vocês Vou garantir Agora vai, chat Agora vai, agora vai, agora vai Concentrei, concentrei Agora vai... Olha lá, aquele ele buga, velho Depois de uma vez Mentira Nem fudendo Eu acertei certinho no bagulho Eu acertei de novo Pode clipar, cara Vem que eu atravesso a madeira Sai pra loja Que mané loja, velho Que mané loja Vou passar essa porra aqui Mano Quase passei Fiquei na frente do final lá, velho Parecia a porra de uma flor tigre lá Não entendi nada, velho Eu vou mostrar que eu sou capaz Mostrar aqui, mano Sou bem blader profissional, velho Vou mostrar pra vocês Mano, pelo menos Essas coisinhas aqui atrás Não dão, né Essas zeres Não dão dano, né Pelo menos isso Olha Pau que bate em Chico Também bate em Francisco Agora o jogo pegou leve comigo Na moral O jogo Não, não, não Agora vou ser sincero O jogo pegou leve comigo agora, velho Eu senti Eu senti que ele ficou mais fácil Pelo menos essa parte agora O jogo deixou O jogo deixou O jogo deixou O jogo ajudou Agora deu pra ver que o jogo ajudou Não, não, não Eitor Não, Eitor Pelo amor de Deus Para de ser burro O jogo já te ajudou Aproveita a chance que o jogo te deu É rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Não, agora eu fui ajudado, eu fui ajudado, eu fui ajudado. Não, o jogo ajudou, o jogo ajudou, o jogo ajudou. De primeira, mano. Agora eu vou lá na loja. Qual é o que vocês falaram? A verde que eu tenho que comprar? Longo alcance, dano reduzido, não precisa mirar. É isso aqui? Tá bom, comprei. Good boy. Caralho, mano, é brabo demais. Esse jogo é muito bonito, mano, tá maluco. Tá, e onde é que eu boto isso aqui? Isso aqui. Eu deixo ele como padrão, é isso? Aí eu troco se for batalha contra chefe. Eu boto aquele outro. Agora dá pra descer ali. Aqui é o quê? Cúria floral. Tem boss lá atrás? Vambora, então. Onde é que é o boss? Olha, tem um caminhozão aqui, mó top, mano. Ó, que massa, velho. Cutting corners. Ah, esse aqui do lado da loja é o chefe? Esse aqui é o chefe? Bônico botânico é o chefe? Ah, então, mas contra chefe é melhor o tiro B. Como é que eu mudo os tiros durante a batalha? R? Vai ser o de cima, então, porque eu mudei. Ou Y agora, né? Ah, trocar de arma, tá ali. Isso, é uma batata, velho. Ou um tubérculo, sei lá. Ah, agora eu errei, meu. Agora é uma cebola. Caralho, que jogo lindo! Ah, porra, que jogo bonito, cara. Ah, eu choro também, ó. Agora é uma cenoura, caralho. A cenoura é muito feia. Puta merda, a cenoura é teleguiada, velho. Caralho, ela conta a cenoura. E, ó, tem raio laser. Ah, pode crer. Bem mais fácil, velho. Nossa, bem mais fácil. Essa poção, uma vez que eu comprei, ela é pra sempre? Caralho, muito boa essa aqui, velho. Por isso vocês queriam que eu voltasse. Aqueles insetos lá ia ser easy, mano. Nossa, que fácil. Nossa, que fácil. Normalmente eu faço piada, mas agora não. De primeira. Caralho, esse jogo deu um respiro agora que eu não entendi, não. É que esse é o primeiro boss, caralho. Eu pulei direto pro segundo e pro terceiro, velho. Eu sou uma mula. Máfia da raiz. Conseguimos mais uma alma. Boate de... Boate da bolacha. Aí, gente. Não é biscoito, é bolacha. Cuphead, o que falou pra gente, mano? Boate da bolacha é muito difícil? Que isso? É dois sapos, mano. Esse aqui é o quê? O segundo, o terceiro, o quarto boss? Qual é? Meu Deus, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Ah, é agora, fodeu? Meu Deus. Não. Ah, o bagulho continua me jogando pra lá. Ah, não dá, cara, é os dois ângulos da tela. Ai, que ódio. É que o Mario Paran é lagado, gente. Caralho, agora ele começou com o padrão diferente, né? Ah, velho. Só que esse tiro aqui é muito lento, velho. Não, eu queria pegar o Paran. Ah, é muito rápido. Calma, esse aqui a gente usa pra aprendizado. Agora foi bom. Calma, o da direita não me ataca, né? Então, beleza. Essa rodada eu posso usar como aprendizado. Mano, olha o cenário de fundo, mano. Que jogo lindo, meu Deus. Ah, eu não consegui deixar pra lá, porque o vento me empurrou mais rápido do que eu iria. Eu acho que se esse jogo fosse feio, eu não teria a nota que tem. Na moral. O que vocês vão fazer? Pelo amor de Deus. O que vocês vão fazer? Ah, ele comeu outro e virou caixa registradora, velho. E agora ele está com moedas. Ah, meu Deus do céu. O que é isso? O que é que eu faço pra impedir isso, cara? Ah, eu estou muito carancioso. Ah, esqueci de agachar, velho. Esqueci de agachar. Ah, mentira. Quando dá o Parry, tinha que ficar invencível também, cara. Senão o Parry não vale a pena. Por que você não consegue mais se mover quando acerta o Parry? Olha lá, eu tomo do meio aqui porque eu fui fazer o Parry. Vai fora. A gente tem que ser justo quando é justo. Ai, não consegui. Ah, você é obrigado a tomar, tá ligado? Aí o que adianta? Bagulho tosqueira, tá ligado? Você consegue um Parry, mas pede uma vida. A vida é muito mais importante que um Parry. Caralho, esse aqui foi rápido. Agora, quando ele está de olho fechado, ele não toma dano mesmo. Então, nem adianta me preocupar. Agora ele abre o olho e agora ele toma dano. É. Não, esse era para descer. Não, Heitor, ele não toma dano, Heitor. Para de ser burro. Desculpa, gente. Desculpa por ser burro. Não, pula de novo. Pula de novo. Eu apertei, cara. Ai, o mundo é muito injusto. Esse é o país da Copa. Por isso que o país não vai para frente, velho. Com o hospital não faz Copa do Mundo. Que raiva, mano. Calma, agora eu vou passar essa porra. Só com três de vidro eu ainda passo. Com três de vidro eu ainda vou passar essa merda. Calma, calma. Não preemos, cara. Esse sou eu. É agora, é agora, é agora, é agora, 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 agora vamos, agora vamos, agora vamos. Bora, 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 bora. Cara, aí essa moeda rapidona. Caralho. Vocês viram? Ele jogou a moeda muito rápido. Ah, bola não, velho. Ah, eu tô craque pra desviar de bola, irmão. Tô craque, mano. Fala dele, fala dele. Ai, não, esse não. Sou muito burro, velho. Cima, cima. Baixo, pula. Nocaute! Fala dele! Falei que a gente ia passar nessa, mano. Falei, pô. Foi muito bom. Lá em casa eu tô do everybody like, mano. Na Australia eu já tinha acabado, já. Você é sério o resultado. Mano, devo dizer que agora foi igual de chat, mano. Encoacho e sopa, pô. Ha, ha, ha. Certeza, tá vendo? Bom dia, meu longe. Mas sim, senhor. Eu não coloco minha bufunfa no banco, nem que a cobra fume, cachimbo. Vai saber se o diabo já manda naquele lugar. Eles nunca vão pegar meu ouro se estiver tudo espalhado. E se alguns é ninguém, encontrar uma moeda ou outra sorte dele. Ora, pois. Pronto, falei. Ora, pois. Deixa eu ver. Aqui embaixo tem mais nada, né? Se tiver acesso a ponte, é pra cá mesmo o nosso caminho. Agora eu nem sei se é aqui, mas eu vou. Fúria floral. Esse é outro boss, né? Caralho, verdade. O bagulho tá em português do Brasil e o cara segurando o ouro farou português de Portugal. Caralho. Caralho, é essa maneira. A musiquinha, pelo menos, né? Que isso, virou uma piroca. Aí não pode, pô. Mano, essa aqui eu vou passar de primeira. Vai vendo. Isso é ruim, né? Isso! Voltou. Era um bumerangue mesmo. Ai! É muita coisa pra prestar atenção, cara. Mano, é muita coisa. E ela soltou uma dona em cima, mano. Ela ia mudar de forma agora. Olha lá como é que ela ia ficar, né? Mano. Caralho, faz os sapos ser facílimos, mano. Porque é muita coisa que ela tem, velho. Ah, em cima de mim é cruel demais. Só que eu acho que a verde não faz sentido nessa parte, hein, velho. Mas vale eu ficar com a azul só, velho. Caralho, já tomei dois danos, velho. Nossa, isso aqui não adianta nem continuar, velho. Caralho, isso aqui é muito difícil, velho. E eu sou obrigado a estar aqui em cima pra ela tomar dano, velho. Mas a musiquinha é da hora, mano. O bicho ali de cima só toma dano... Quando ele tá aberto, velho. Deixa eu me livrar disso aqui primeiro, velho. Caralho, a música é muito boa, velho. Beleza, velho. E eu não tô aí embaixo? Tem, ele tem em desce sim, mas é ruim muita coisa na tela. É mais timing, ó. Você vê que eu tô repetindo exatamente o mesmo movimento. Mas quando a tela lota, é difícil, velho. Olha a tela alta desses bichos aí, ó. Tipo, o boss não é o problema. O problema é isso. Aí, caralho, velho. Olha isso. Cara, não tem o que fazer, velho. Muita coisa. E agora tem status negativo. É muita coisa pra se preocupar, velho. E não pode cair mais no chão. Caralho, de novo quase, velho. Mano, é super possível. Super possível. Mas esse aqui até agora, pra mim, é o mais difícil, velho. Muita coisa na tela, velho. Nem o Medical Quest é tanta coisa na tela, velho. Eu não vou nem arriscar o Parry aqui, velho, na moral. Pelo menos os pequenos eu consigo me livrar assim, né? Ou não, né? Porque o jogo não quer que eu mate o pequenininho ali debaixo, não. Calma, calma, calma. Deixa ela sambar. Mano, mas esse aqui é o chefe que tem mais padrão até agora, velho. Então, em teste, quanto mais eu jogar ele, mais eu vou pegar a manha do padrão. Ah, já mudou de forma comigo embaixo. Aí trolou, velho. Ah, não tem como. O bagulho socou meu rabo, velho. Um movimento errado e você vai pro Beleléu, velho. Tem que ficar dando dash, mano. Eu lá tenho cara de menjete, velho. Calma, calma, calma. Não priemos, cani. Pode contar aqui, ó. Daqui a duas tentativas eu consigo, mano. Essa mais uma e a terceira eu consigo. Pode contar. Essa é a meta. Não! Ela vem em cima. É muita coisa pra prestar atenção. Dança, filha da puta. Dança. Ah, lá vai ela mudar de forma e eu não posso mais descer, velho. Não! Agora eu fui burro, mano. Apretei o dash pra soltar o especial. Ah, Heitor, para de ser ruim! Mano, só não muda de forma de novo, não. Valeu, não falou? Fala dele, de primeira! Caraca, velho. Eu falei que eu ia conseguir de terceira e consegui de primeira. Ganhamos. Essa nota vai ser baixa, velho. E menos. Tá bom, tá bom. E menos. E menos. Tá bom? Não. E menos. E menos. Mas". E menos.